Fala pessoal, beleza? Max Gratek aqui e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canalzinho Gratek's Gameplay. E meus camaradinhos, hoje eu convido vocês a estar conhecendo Planet Custer, esse game que é um simulador de parques de diversão, como dizem, né? Você é um administrador de parques de diversões, você pode construir, você pode colocar os brinquedos onde você quiser, você monta literalmente o seu parque de diversões e esse parque de diversões ele tem que te dar lucro, ele também te dá prejuízos, tem funcionários para você administrar, então é uma coisa de louco. Eu estou jogando a versão do Playstation 5, porém esse jogo ele tem versões para Playstation 5, Playstation 4, Xbox, PC, tem para tudo quanto é lugar. Até então eu só fiz um tutorial para entender como é que funciona, porém ele tem aqui as outras situações para a gente estar jogando, inclusive eu vou estar iniciando uma carreira aqui agora e vamos lá. Mas antes eu quero agradecer de coração a Frontier Developments por ter nos enviado uma cópia desse jogo, muito obrigado. Vamos testar, vamos ter aqui a primeira impressão do jogo realmente a Vera, beleza? Então vamos lá galerinha, vamos começar aqui a carreira. Eu tenho aqui uma coisinha ou outra justamente porque eu estava fazendo o tutorial, né? Foi esse aqui, treino sobre parques, o tutorial, esse foi o que eu fiz. Agora tem aqui o tesouros enterrados do capitão, tétano, iniciante. Bom, vamos lá. Depois de todo o seu treinamento, aposto que deixará esse parque pirata brilhando como um diamante roubado rapidinho. Já pensou em quais brinquedos quer construir? Ah, desculpa, vou te deixar trabalhar. Não se esqueça de que o negócio precisa ser financeiramente viável. Ah, é claro, cheio de brinquedos incríveis. Foi mal. É que eu estou tão ansioso para ver o que você vai fazer com esse lugar. Meu irmão, deixa com o papai aqui. Galerinha, é o seguinte, ó. Aqui, né, eles já nos deram aqui uma coisinha ou outra. Inclusive, ó, já tem até um brinquedo aqui. Ele já está funcionando. Temos aqui também uma montanha russa e temos pessoas aqui já consumindo os nossos brinquedos, né? Aqui a gente tem a opção de repetir o diálogo do nosso chapa lá. Se a gente apertar o L3, ele esconde, né, aqueles diálogos ali. E se vocês repararem na parte de baixo da tela, a gente tem aí uma série de coisas que a gente pode estar fazendo, né? Deixa eu mudar a minha câmera aqui para vocês verem melhor. Bom, beleza. Eu coloquei a câmera um pouquinho acima ali para a gente ter uma ideia melhor, né? Então, vamos lá. Seguinte, aqui, pessoal, a gente tem que ir, né, fazendo os esqueminhas certinho. Esses piratas aqui provavelmente são nossos funcionários. A gente clicando em cima deles. A gente pode estar, ó, o custo mensal deles custa uma doleta, hein? Ou melhor, esses aqui não são nossos funcionários. Esses daqui são bonecos, né? Que estão simulando aí. A gente pode, a gente tem até, inclusive, algumas opções aqui, como mover eles de local, etc. Tem como a gente está disparo zangado do pirata. Provavelmente a gente pode estar mudando aqui a paleta de cores, né? Do disparo dele. Então, tipo assim, cada detalhezinho, ó, por exemplo, essa pedra aqui, tá vendo, ó? Se eu quiser pegar essa pedra e tirar ela daqui, colocar em outro canto, eu faço isso, ó. Isso daqui, ó, esse cais aqui, né, eu também consigo modificar. Então, praticamente todo detalhe aqui eu consigo mexer. Essa planta aqui, vamos ver se a gente consegue mexer nela, ó. Olha lá, ó. A planta a gente consegue mexer. Então, é muito rico em detalhes. É muita coisinha que você pode mexer, entendeu? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, a montanha-russa tá bem acabadinha, né? Mas, aparentemente, está funcionando, né? Vamos dar uma olhadinha na opinião aqui de quem está consumindo ela, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui é a saída dela, né? A entrada, olha a fila. A fila tá bacana, hein? Vamos clicar em alguém aqui, ó. Olha, olha, olha a situação desse cliente, ó. O pensamento dele. Ah, não. Ah, não tem loja de souvenir nesse parque. Ó. Esse já tá... Esse já queria ter uma loja de souvenir. Vamos ver essa daqui, ó. Fome, ó. Mas ela tá feliz. Porém, ela, ó, tá com fome. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa outra aqui, ó. Sede. Então, são todos, são todas essas análises, ó. Fome, sede, banheiro. São todas essas análises que a gente pode ir fazendo em cima dos nossos clientes que já estão aqui e construindo. Aqui, por exemplo, ó. Aqui não tem nada. Ó. Toda essa área aqui, a gente pode estar trabalhando com ela. Então, vamos lá, ó. Aqui tem um brinquedo. Vamos ver como é que tá esse brinquedo aqui. Ele tá aberto. Ele tá custando R$5,50, né? Pra... Pro pessoal tá mexendo nele. A gente tem no nosso caixa ali R$7,000. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui na galera. Fome, sede. Aqui tá tranquilo. Aqui também. Sede, tá vendo? A galera tá sentindo sede. Então, o que eu posso tentar fazer, ó? Vamos procurar aqui. Ó. Muitos visitantes estão tentando usar Comic Con. Não sei do que. Vamos procurar saber o que são essas paradinhas. Pra gente ir implementando aqui no parque, né? Vamos lá. Pô, meu irmão. Vou botar aqui um... Um hotdogzinho pra galera comer, né, velho? Aqui a gente ajeita, né? A posição que a gente quer deixar. Se a gente for devagarzinho, ele ajeita. Se a gente der um clique no botão, né? R1 ou L1, ele vai rapidão. Ó. Já botei aqui um hotdog. Agora o que eu vou procurar? Vou procurar... Deixa eu ver o que a gente tem nesse hotdog aqui, ó. Vamos lá. Editar construção. Salvar. Atribuir escala de trabalho. Eu tenho que botar funcionário, velho. Eu tenho que botar funcionário aqui, meu irmão. Ou aqui... Não, aqui não tem funcionário pra atender a galera. Ah, não. Tem um funcionário aqui, ó. Beleza. Eu já construí ele. E ele já me deu um funcionário. Vamos ver se eu consigo selecionar esse funcionário. Beleza. Cachorro quente, R$12. Beleza. Ó, mas o cachorro quente não tem um suquinho, né? Então o que eu posso fazer? Do lado... Eu posso tentar meter aqui um suquinho. Ó, já tem cliente chegando, meu irmão. Galera, tem que ter alguma coisa pra beber, ó. Um milkshake. Pizzazinha. Porra, pizzazinha é top, né, mano? Ó. Pizzazinha. Meter uma pizzazinha aqui, ó. Deixar um do ladinho do outro aqui que fica top. Mas aí... Vamos procurar... Ó, banheiro, cara. Banheiros assustadores, não. Botar um banheiro por aqui também, velho. Ganheiro... Ganheiro... Banheiros... Lanchonete na alfraja. Legal, hein? É, eu vi que eu tô com a graninha ali, pessoal. Então eu vou dar uma investida legal. E vou ver se eu coloco por aqui. Ó. Na... Na proximidade aqui, ó. Dos dois brinquedos. Essa loja aqui. Que nela tem comida. Tem bebida. Olha lá. Eu tenho que atrair a minha primeira missão, galerinha. É atrair 800 visitantes. E construir dois brinquedos comuns. Eu já tenho um, né? E eu tenho nove mil reais. Então deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Brinquedos... Aqui, ó. Brinquedo comum. Esse daqui eu já tenho. Ah, eu posso ver o nível de empolgação da galera. Opa, esse aqui é legal, hein? A loja 74 está vazia. Vou aparecer uma mensagem ali, galerinha. Se eu apertar o gerenciar parque. Se vocês olharem ali na parte inferior esquerda. Eu aperto o gerenciar e eu olho aqui, ó. Ó. A galera tá reclamando da lixeira. Ó. O pessoal tá um pouquinho insatisfeito. Pá, pá, pá. Que sede. Mas eu já tô aumentando já isso daqui, né? Ó. Eu posso fazer o quê? Eu posso duplicar a minha loja. Colocar uma do lado da outra aqui, meu irmão. E botar a parada pra lascar aqui, ó. Vambora. Pronto. Agora eu quero ver esse pessoal ficar com sede, seus miseráveis. Ó. Empolgação, medo e náusea. Os flores não estão conseguindo encontrar prédio do funcionário com espaço. Aumente a lotação. Pera aí, pera aí, pera aí. É desse daqui, véi. Construir ele aqui assim, ó. Aí eu tenho que colocar uma entrada. Ó. Eu vou colocar a entrada dele aqui. Ou melhor. A entrada eu vou colocar aqui. E a saída aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos construir aqui, ó. A fila de entrada da galera, ó. Pronto. Top. Agora. Eu tenho que botar caminho aqui. Estrada. Vamos ver estrada. O pessoal vai entrar aqui. Na hora de sair, ele sai por aqui e vai embora. Pronto. Tudo certo. Botar mais essa daqui. Belezinha. E pronto. Pô, só que isso ficou meio feio, né? Vamos lá. Vamos abrir o brinquedo. Quanto custa? Doze reais? Porra, doze reais é uma grana, né? Vamos botar aqui dezão pra começar. Nove. Nove conto pra começar. Nove conto. Pronto. Beleza. Ó. Tem o... A operadora... A operária aqui. Ó. A galera já tá chegando, meu irmão. O pessoal gosta disso mesmo. É da loucura, ó. Agora... Deixa eu ver aqui. A grana tá entrando legal, véi. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos construir mais coisas, né, véi? É... Construir dois brinquedos. Beleza. Construir quatro brinquedos comuns. Vamos lá. Brinquedo esse aqui, véi. Hum. Esse aqui é legal, hein? Esse eu vou botar desse lado aqui, ó. Botar desse lado aqui. O que que eu posso fazer, ó? Eu coloco ele aqui. Aí o que eu faço? A entrada... Vou colocar a entrada por aqui. Isso. E a saída eu vou colocar aqui. Ó. Se liga, hein? Pra galera... Enfrentar... Ficar na fila de boa. Ó. Toma. Pronto. Opa! Olha só, você tem um talento natural. Já colocou o parque a todo vapor. Sou sinistro, meu irmão. Isso pode ser um problema na parte elétrica. Bem, as finanças não vão tão mal. Bom trabalho. Agora você só vai subir, amizade. E depois descer muito rápido. E fazer loops. Peraí, vamos lá. Obstruir não, pô. Eu tenho que... Ah, eu vou ter que construir pista, pô. Finalizar com esse brinquedinho aqui. Pô, meu amigo. Bora, rapaz. Eu acho que não dá não, hein. Ah, tá. É porque aqui é o meu fim, pô. Pronto. Beleza. Tudo certo. Tá aí, ó. Entrou aqui. Saiu ali. Pô, mas eu podia ter invertido, né. Botar a entrada por aqui. Botar o bicho pra funcionar logo, meu irmão. Quanto que é? 8,50? Não. Esse daqui é 10, velho. É 10, velho. Pra galera se divertir legal. Botar funcionário aqui, meu irmão. Porque o dinheiro tá entrando, fi. Dinheiro tá entrando. Pera aí. Tem que tomar cuidado com o funcionário também. Não ficar igual o piru tonto por aí, né. Beleza. Beleza. Ó, aqui tá sem funcionário, hein. Ah, não. Tem funcionário aqui, ó. Mandando brasa. Mandando brasa. Top. Excelente. Boa. A galera tá se divertindo. Uh. Ah lá, meu irmão. A galera tá feliz. Galera tá feliz. Mas eu acho que ainda tá faltando, sabe o que? Um banquinho, velho. Bom, apesar que eu vou construir uma parada dessa daqui, meu irmão. Olha isso aqui. Esse daqui vai ser topzera. Meter ele aqui. A entrada, meu irmão. A entrada eu vou colocá-la aqui, ó. Pronto. Agora a saída. Aqui, toma. Beleza. Olá, novamente. Eu percebi que a justaposição dos seus brinquedos resultou num aumento considerável dos níveis de empolgação dos visitantes. Ou você tem um talento incrível pra planejar parques. Ô, meu filho. Por enquanto, eu prefiro não tirar corrupções. Dá pra ver que você nasceu pra isso. Exatamente. O que não quer dizer que o trabalho esteja concluído. Pronto. Bota pra funcionar aí. Conto com 6,50? Não, meu irmão. Dezão. Ó, dezão gostoso. Isso aí. Pô, aqui ficou feinho esse aqui, hein. Ficou feinho. Tá tranquilo. Relaxa. Relaxa que a galera tá vindo. Atrai o povo. Banheiros da Fortaleza Pirata. Puts, grila. Mas esse banheiro aqui é muito grande, doido. Toma. Banheiro aqui. Top. Top. Tá tranquilo que tá tendo movimento. Agora aqui não tá tendo movimento, velho. Por que que não tá tendo? Tá custando caro, velho. Galera, tá. A maior reclamação que tá custando caro. Eu vou fazer uma promoção aqui, então, galera. Ó. Cincão, meu irmão. Cincão. Não, seisão. Seizão. Pronto. Meti seisão gostoso. O que que aqui tá tendo? De reclamação da galera. Hot dog tá muita gente. Eu vou em outra coisa. Fiquei com sede depois do hot dog. Pô, bicho. Mas aqui do lado tem pizza, né, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Instalações. Deixa eu meter um bebedouro aqui. Pra ver se o povo bebe. Fica de boa. Primeiro socorro. Ó. Meteu um primeiro socorro. Ih, não tem, não. Lazer. Vamos ver isso aqui. Nós temos hotel, atrações e restaurantes. Ah, moderna. Eu só ainda não tenho, né? É, deixa eu fazer um... É cenário, meu irmão. É cenário aqui, ó. Botar uma fonte de pirata aqui no meio. Pra ficar legal. Show de bola. Não, não, não. Assustador não. Assustador tá por fora. Rochinha da caveira. Olha isso aqui. Isso aqui vai ficar top demais, meu irmão. Ó. Vem aqui, ó. Uh. Pessoal vai se amarrar nisso aqui, véi. A satisfação média de estar caindo. Uh, meu irmão. Como assim, meus amigos? Porra, cadê o meu lixeiro, véi? Pô, essa lixeira tá um nojo. Porra, meu irmão. Qual é? Onde é que tem lixeira aqui que tá nojo, rapaz? Será que é aqui? Não, não, não. Fica ligado nos funcionários aqui também, véi. Poxa, mano. Olha aí, mano. Pô, eu boto... Eu boto funcionário safado ali, meu irmão. Vai ter bônus não, meu senhor. Aí, ó. Vou botar segurança, meu irmão. Não tô botando segurança, tá ligado? Pô, a galera... A galera tem que se sentir segura aqui no meu parque, tá ligado? Ó. Segurança tem que ter bastante. Isso. Bastante segurança, meu irmão. A galera tem que se sentir em casa aqui. Isso. Pronto. Agora. Pô, meu varredor. Poxa, meu senhor. Ripa na chulipa aí, véi. Deixa a parada aqui na moralzinha, tá ligado? Pô, a gente é um parque de diversão, véi. Bonito. Olha lá. Já estamos quase chegando a quinzão, meu irmão. Chegou a quinzão, já era. Nossa. Agora tem mais funcionário do que... Do que gente. Botar mais um bocó desse aqui, ó. Outro aqui. Beleza, meu irmão. Agora, agora tá legal. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se a galera tá satisfeita aqui, ó. Ixi. Tá custando caro, meu amigo. Então, vou baixar pra setão. Setão. Setão e cinquenta. Setão e cinquenta vai ficar legal. Esse aqui tá top. Esse aqui, mais tarde eu volto. É, marromeno. Opa, esse aqui tá devagar, hein. Mas tá marromeno também. Porque acabou de... Vai começar mais uma levada ali agora. Rapaz, essa montanha-russa aqui, meu irmão. Essa montanha-russa aqui... Ah, mais tarde eu volto. Pô, tá vintão, mano. Ei, montanha-russa maravilhosa. Pô, vamos meter vinte e cinco. Paga vinte e paga vinte e paga vinte e cinco, meu irmão. Pô, quem paga vinte e paga vinte e cinco, certeza. Vamos ver aqui o grau de satisfação, meus funcionários. Trabalho é... Carga de trabalho. Tá baixa. Meu trabalho é sopa no... É, funcionário. Miserável. Não, tá caro nada. Não vem com essa história de tá caro, não. Tá caro é japonês. Opa. Ah, não. Isso aí, meu funcionário. Olha ali, ó. Aí o funcionário já meteu o pé já, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui tá com a cara que tá faltando o funcionário, velho. Ó, acusou que tem funcionário, ó. Ó o outro funcionário indo embora, tudo arregaçado. Parece que trabalhou meio dia. Opa, rapaz. Opa, rapaz. O negócio aqui tá interessante demais, meu irmão. Ó, aqui tá bonito. Ó, tá todo mundo feliz. Vamos me dar um dinheiro. Tá tudo bem, eu acho. Não posso reclamar. Eu tenho de tudo. Ó, as lojas estão recusas com o vendedor direitinho, velho. Tá falando cocô aí já, hein? Tá falando cocô. Toma. Tá lá, neném. Qual é, meu irmão? Esse é o talento puro. Isso. Escreva o que eu tô dizendo. Agora é rumo ao sucesso. Bem, na verdade é o leste. A área leste do próximo parque. É, maravilha. Bom, galerinha. Então aqui a gente completou, né? Vamos botar assim a primeira fase, né? Digamos assim. Aqui a gente tem a opção de permanecer no parque. Vocês podem ver que o parque tá aí, ó. Tá funcionando ainda. Tem aqui a opção de continuar carreira, né? Eu vou clicar aqui em continuar carreira. Sair para o menu principal, ok? E é isso aí. Então, galerinha. O jogo, ele é isso. Então, assim. Eu, com certeza, editei aí para vocês. Não sei quanto ficou, né? Quanto tempo ficou. A gente subiu de nível. Você chegou ao ranking aprendiz de parque. Legal. Tô legal. Tô bacana. Tô interessante. Eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo aí para vocês. Porém, eu joguei exatamente uma hora desse jogo. Então, foi uma hora. Só na primeira fase, né? Digamos assim. E ele é extremamente divertido. Ele te envolve de uma maneira que é surpreendente. E a gente só jogou a primeira fase. Imagina esse jogo, né? Mais lá para frente. Mais quando a parada realmente estiver pegando. Então, ó. Recomendo muito. Planet Coast. Essa, né? É a console addiction. Mas ele tem versão para PC também. Quero agradecer mais uma vez a Frontier. Muito obrigado por nos mandar uma chave do game. E sim, pessoal. Recomendo muito. Então, dá uma oportunidade. Principalmente a galera que já gosta desse estilo de jogo. Não deixa de jogar. Beleza? Então, é isso aí, meus camaradinhas. Um forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. E... Fui!